Neste vídeo veremos alguns circuitos úteis com o amplificador inversor. Provavelmente a primeira aplicação mais visível é para amplificação de sinais alternados. Uma característica que você vê neste amplificador é a ausência de capacitor de entrada. Isso é especialmente interessante, por exemplo, para frequências muito baixas, até para corrente contínua. Ele amplifica tudo. No caso aqui de um pequeno amplificador de corrente alternada, coloquei uma tensão de 10 milivolts a 10 hertz. E como você vê aqui na simulação agora, a entrada em amarelo, osciloscópio na escala de 10 milivolts, uma divisão, exatamente 10 milivolts de pico, e a saída com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez divisões que correspondem exatamente a 10 vezes 10 milivolts, que dá 100 milivolts de pico. Tem uma amplificação de 10 vezes. Perceba que é um amplificador inversor, por isso a saída é invertida em relação à entrada. O que para praticamente todas as aplicações de áudio, isso é irrelevante. Porém, em algumas aplicações, quem sabe industriais, em vídeo, você precisa ter uma saída correspondente, amplificada, mas correspondente em sinal também, a entrada. Aí o amplificador inversor tem esse inconveniente que precisa ser resolvido. No próximo vídeo, inclusive, vamos falar só sobre resolução de inconvenientes deste modo de amplificação. Não é muito conveniente que se aplique um ganho muito alto, como nós dissemos nos vídeos anteriores. O ganho é determinado pelo resistor de realimentação. Então, no caso desse exemplo, é o R6, 100K, dividido pelo resistor de entrada, e aqui é o R7 de 10K. Então, 100 dividido por 10 tem um ganho de 10 vezes. Se eu quiser um ganho superior, não é bom abaixar esse resistor, porque ele é o responsável pela impedância de entrada também. É melhor subir esse outro resistor e acabamos tendo uma diferença de resistores bem alta. Quando fiz projetos em hardware e sistemas embarcados, passei algumas décadas trabalhando com isso, Era um padrão na empresa que eu trabalhava que um amplificador não podia ter ganho muito grande. O ganho 10 já é alguma coisa assim importante. Muito maior que isso, nós acabávamos fazendo dois amplificadores, por exemplo. Até porque se eu colocar mais um segundo amplificador aqui com ganho 10, a amplificação total é ganho vezes ganho. 10 vezes 10 eu tenho um ganho de 100 vezes, com a vantagem de desinverter o sinal. Ele fica na mesma fase da entrada. Mas isso é assunto para outros vídeos até. Aqui um outro exemplo, agora trabalhando como amplificador de um sensor, no caso de um LDR, pode ser a amplificação de um sinal de luz, um sensor de iluminação, ou talvez se eu colocar um anteparo com um filtro vermelho, verde, azul, eu posso fazer um sensor de intensidade de cor, ou quem sabe até um detetor de cor, levando a saída desse amplificador até um microcontrolador, um PIC, um Arduino, um Raspberry, ou o que quer que seja, e fazendo uma análise de cada parâmetro de cor. Se eu fizer três vezes esse circuito, posso colocar um filtro vermelho, um verde e um azul, e captar a intensidade de cada um e determinar a cor final. Assim, eu desmembro as cores que eu desejo descobrir em cores primárias e posso fazer uma análise. Nesse caso, com o amplificador inversor, ganho um, porque o resistor de realimentação é de 100K, o resistor de entrada é de 100K também, e aqui um divisor resistivo formado pelo LDR, e um resistor que, nesse caso, de 50K, pareceu bastante satisfatório. O que acontece? Praticamente sem luz, a tensão é negativa na saída, mas assim que eu começo a ter alguma coisa de luz, a tensão já parte de zero para positivo, o que a maioria dos microcontroladores, dos conversores AD, funcionam geralmente com tensões positivas, de 0 a 5V, de 0 a 10V, é um pouco mais difícil de ver conversores AD que trabalham com tensão negativa. Não que não exista, mas não é comum. Então, aqui eu tenho uma variação de luz, de intensidade de luz. Como o LDR está em baixo, e à medida que eu aumento a iluminação, tem mais luz sendo captada por ele, ele vai tornando esse ponto aqui cada vez mais negativo, porque a resistência interna dele cai, e ele está ligado na fonte negativa. Portanto, aumentando a luz, cai a resistência, e esse ponto aqui vai ficando mais negativo. Veja só, menos 8,49V. Como isso entra na entrada inversora, acaba que sai positivo, mais 8,49V. Isso também resolve a questão dele ser inversor. É só colocar o LDR na posição correta, que acaba resolvendo o problema, sem nenhum artifício. À medida que eu aumento a luz, aumenta a tensão de saída. E aí eu posso calibrar esse valor aqui, ajustando o valor do resistor de 50K, talvez comprando um modelo diferente de LDR, ou talvez até adicionando um resistor em série com LDR, para que a saída em volts aqui tenha o valor desejado. Quem sabe até um potenciômetro aqui, um tripote, para um ajuste fino, e chegar a um valor calibrado, exato, através de um luxímetro. Eu comparo o luxímetro com o meu circuito e faço ele ter um valor exato. Mais um circuito interessante. Agora o sensor é de temperatura, é um LM35. A característica dele é ter 10mV para cada grau Celsius, o que acaba nesse exemplo. Com 25 graus, eu tenho 0,25 volts. Isso é muito pouco para uma entrada analógica. Ler com qualidade. Ele lê. Em geral, entradas AD, conversor AD, lê 0,25 volts. Mas não tem resolução suficiente. Eu falo resolução em bits suficiente para pegar o número com precisão. Com uma, duas casas, nem que uma casa decimal que seja. Ele não tem muita precisão para isso. Até porque 0,25 volts é quase nada, perto de um fundo de escala de 5 volts. Uma solução para isso, se eu estiver tratando com temperaturas em escala de temperatura ambiente, seria multiplicar por 10. A saída, no caso aqui, tem 2,5 volts, que corresponde a 25 graus. Isso é metade da escala de um conversor de 5 volts. Torna ele muito mais preciso. Eu passo a ter aí uma ou duas casas de precisão na leitura. Mas, como disse, tem o inconveniente de ser uma saída negativa. Teria que fazer algum tratamento aí para inverter o número, sair de negativo e virar positivo. Se isso não for problema, o circuito está aí. Uma pequena simulação, 25 graus, vamos colocar a 30 graus. Foi para 0,3 volts. A saída do conversor, de temperatura para milivolts. E, na saída do amplificador, menos 3 volts, que corresponde aos 30 graus. De repente, você está fazendo uma estufa, uma chocadeira, por exemplo. Não pode ficar com temperatura muito alta. Porque, né, você quer um pintinho, uma codorna e não um ovo cozido. Então, as temperaturas não atingem valores muito altos. Uma multiplicação por 10 aqui já fica bastante interessante. E, finalizando, um exemplo aqui de uma estufa maior. De repente, um forno. Um forno de ambiente. Um forno de alimento. Tem um aquecedor. E a saída, eu estou simulando aqui um termopar. Ele tem os termopares. Existem muitos modelos, né? O tipo K, o tipo J. Não estou falando de termoresistência, tá? Existe uma diferença entre termopar e termoresistência. Por exemplo, a termoresistência do tipo PT100, muito usado na indústria, varia a resistência com a temperatura. Então, eu tenho que, de alguma maneira, ler o valor da resistência e converter isso em graus. Graus Celsius ou Fahrenheit. Tem que converter. De resistência para a temperatura. Já o termopar utiliza o fenômeno onde dois metais diferentes, quando estão em contato e aquecidos, eles geram uma diferença de potencial volts correspondente à temperatura a que eles estão aplicados. Então, o termopar gera volts ou milivolts por grau. Então, essa é, basicamente, a diferença entre um e outro. O termopar depende do modelo, mas, em geral, é poucos milivolts por grau. Eu preciso, portanto, de uma amplificação forte. Uma amplificação bastante razoável para chegar a números que um conversor AD possa ler com precisão. E, lógico, depende também da temperatura que vai ser aplicada. Se eu for medir temperaturas em torno do ambiente, existe um termopar correto e uma amplificação ideal. Para, por exemplo, uma estufa de tempera de metais que atinge fácil perto de mil graus, já é outro termopar com outro fator de amplificação para atingir o que nós desejamos da leitura. Nesse exemplo, estou simulando uma variação de um milivolto por grau. O meu forno está a 25 graus, portanto, 0,025 volt na saída. Com uma amplificação de vezes 10, acabou que ele tem saindo 0,247 volt. Ou 247 milivolts. Por que existe esse pequeno erro? Impedância daqui. Vamos aquecer. Ligando o aquecedor, a temperatura vai subindo. Chega rápido aos 100 graus. E chegamos aos 100 graus. E perceba que existem alguns prós e contras, então, do amplificador inversor. No próximo vídeo vamos tratar de mais alguns exemplos e aí com algumas soluções, algumas questões que podem ser remediadas com esse amplificador, que não é ruim, como citei nos vídeos anteriores. Ele, por ser inversor, a saída invertida da entrada, em se tratando de frequências muito altas, isso é vantajoso. Porque se existe uma realimentação não desejada na placa eletrônica da saída para a entrada, isso é a realimentação negativa. É o amplificador inversor. O que faz, no máximo, reduzir um pouco o ganho e não tende a oscilação, não tende a um problema maior. No próximo vídeo, então, vamos tratar de algumas soluções para essas questões. Deixa seu joinha aí se gostou. Continue acompanhando essa série aí, que vai até, não sei quando, vamos lidar aí até muita coisa para a frente. Talvez você já conheça alguns problemas que precisam ser solucionados em ambiente principalmente industrial e já ouviu falar no amplificador diferencial, no amplificador de instrumentação, que solucionam alguns problemas e trataremos deles no futuro, tá bom? Fica aí a sugestão para você assistir os outros vídeos relacionados à eletrônica antiga. Inclusive, temos os cursos de eletrônica à válvula, do zero até o amplificador de alta fidelidade e o curso de rádio à válvula. Estamos trabalhando para mais cursos. Considere também ser um apoiador do canal. Os meios estão aí na descrição. Um grande abraço e até a próxima.